Música Bom dia, oitavo ano, estamos de volta para mais uma aula. Dessa vez é uma aula de correção. Nós vamos corrigir a atividade que foi passada na última aula, que é a atividade do PL, da página 125 a 127, ok? Então vocês pegam seus apontamentos, pegam seus livros, seus cadernos, aonde vocês tenham resolvido, e vamos começar a partir de agora essa correção. Vamos lá? Bom, vocês estão vendo aí a tirinha, certo? A tirinha do Adão, certo? Que vai falar sobre alguns medos. No primeiro quadrinho, ele está falando que tem medo de avião. Algo normal. Muitas pessoas têm medo de avião. Outras não. Mas muitas têm. No outro, ele diz que tem medo de vampiro. Aí você pode notar que já há uma mudança. Avião é algo real. Vampiro é algo imaginário. Mas mesmo assim, algumas pessoas, por causa dos filmes, têm medo desse vampiro. Algo que não existe. Já no terceiro quadrinho, você vê um homem saindo da piscina, onde ele diz que tem medo de tubarão em piscina. Aqui já é algo bastante exagerado. Porque como é que alguém vai ter medo de tubarão em piscina? Medo de tubarão, tudo bem. Mas ele tem medo de tubarão em piscina. O que já mostra que há um certo grau de exagero. Não é? Então vamos agora responder à primeira questão. A primeira questão, ele está falando que a tira construída em cima da base de uma figura de linguagem chamada gradação. O que é isso? É quando as coisas vão aumentando. Certo? Vai ser do mais fraco para o mais forte. Do menor para o maior. E aqui a gente pode perceber que acontece isso. Certo? Onde ele começa com medo de tubarão, de avião. Ele pede, explique como ela ocorre na tira. Então é justamente isso. Certo? Então como é que vai começar essa questão da gradação. Certo? Então, começa com medo de... Avião. Depois, medo de vampiro. Até o avião é algo normal. O vampiro já começa a ser algo fora do normal. Certo? Então, lá no avião, a gente vê que é um medo normal. Já quando ele fala em medo de vampiro, a gente já sabe que não é algo... Então... Normal. E logo em seguida, medo de tubarão. Tubarão normal, tem medo. Mas é medo de tubarão em piscina. O que já é algo exagerado. Certo? É algo anormal. Entenderam a gradação? Então ela começa com o medo normal, que é esse medo de avião, que muitas pessoas têm. Depois passa para esse medo de vampiro, que é algo imaginário. Mas através dos filmes, muitas pessoas têm esse costume de ter medo dos vampiros. Certo? Então já não é algo tão normal. Mas lá no medo de tubarão em piscina, já deixa bem claro que é um medo exagerado, anormal, sem explicação. Não há como explicar alguém ter medo de tubarão em piscina. Não é? Depois, ele começa, na letra B, ele pergunta. Que efeito tem a gradação da tira? Então, que efeito é esse que ele quer dar? Ele quer dar o efeito de humor com o medo. Ele quer fazer graça, quer fazer brincadeira com essa questão dos medos que as pessoas têm. Onde começa com o medo normal, depois passa para esse medo totalmente sem sentido. Então, ok? Vamos para a segunda. Qual é a predicação da forma verbal tenho? Então a gente volta lá para o primeiro quadrinho. Então ele quer aqui do primeiro quadrinho. Preste atenção. Observe o primeiro quadrinho. Desculpa. Então ele está se referindo só ao primeiro quadrinho. Então, qual é a predicação da forma verbal tenho? Como se classifica seu complemento? A gente vai voltar para o primeiro quadrinho. Eu tenho. O que é que ele tem? Medo de avião. Então, como é que eu vou classificar? Certo? Então, predicação. Quando eu falo em predicar algo, eu estou falando em dizer se esse verbo pede ou não complemento. Aí a gente volta lá para a questão de como trabalhar se o verbo pede ou não complemento. A gente viu que nós temos o verbo intransitivo, que é aquele verbo que não pede complemento, certo? Tipo o verbo morrer, nascer, entrar. Não precisa complemento. Ah, professor, mas entrar tem que entrar em algum lugar. Aí já não é complemento. É o adjunto adnominal do local. Adjunto adverbial da onde ele entrou. Adnominal não, desculpa. Adverbial. Então, o verbo intransitivo é o verbo que não pede complemento. Temos também os verbos transitivos direto. A gente já viu que verbo transitivo direto é aquele verbo que pede o complemento, ou seja, eu tenho que dizer algo depois do verbo, e esse verbo, esse algo, ele não tem preposição junto dele. Como comprar. Quem compra, compra algo. Então, o verbo comprar, ele é um verbo transitivo direto. Foi o que ele comprou? Ah, eu comprei uma camisa. Então, uma camisa completa o sentido do verbo comprar. É diferente do verbo gostar. O verbo gostar, ele é um verbo transitivo indireto. Porque quem gosta, gosta de algo. Olha o de aparecendo. E esse de é o que nós chamamos de preposição. Então, se eu tenho um verbo, e logo depois desse verbo, o complemento dele inicia-se por preposição, ele é um verbo transitivo indireto. Lembram? E se ele é um verbo transitivo indireto, ele pede com objeto indireto. E o que não tem preposição, ele pede um objeto direto. Então, o complemento de um verbo transitivo não existe. O complemento de um verbo transitivo direto é o objeto direto. Já o complemento de um verbo transitivo indireto, ele é o objeto indireto, porque tem preposição. E temos ainda os verbos transitivos direto e indireto, que são aqueles verbos que pedem dois complementos. Exemplo do verbo entregar. Quem entrega, entrega algo em algum lugar ou a alguém. Entreguei o livro à professora. Então, entregou o quê? O livro. A quem? A professora. Quando eu digo à professora, esse a é uma preposição. Certo? Entregou o livro no colégio. No colégio, tem preposição, que é o nu, que é em mais u. Então, o verbo entregar, ele é um verbo bitransitivo. Ou seja, um verbo transitivo direto e indireto. Aonde ele pede dois complementos. O objeto direto e o objeto indireto. Ou seja, um sem preposição e um com preposição. Aqui, especificamente, ele está perguntando a transitividade do verbo ter. Na tirinha, no primeiro quadrinho. Então, se nós formos lá, o que é que ele tem? Quem tem? Tem algo. Se ele tem algo, como é que eu vou classificar a transitividade desse verbo? Ele é um verbo transitivo direto. Ou seja, ele é um VTD. E verbo transitivo direto é todo e qualquer verbo que pede complemento sem preposição. E qual é o complemento dele? O que é que ele tem? Ele tem medo. Então, o complemento desse verbo vai ser medo. Entenderam? Então, no primeiro quadrinho, aqui o verbo ter. Ele é um verbo transitivo direto. E pede um complemento. E o complemento vai ser medo. Por isso que classificaremos como verbo transitivo direto, certo? O VTD. E o complemento dele vai ser o medo, certo? E como é que eu vou classificar esse complemento? Esse complemento nós vamos classificar como objeto direto. Então, medo vai funcionar como objeto direto. Vamos para B agora. A que palavra se liga o termo avião? A forma verbal tenho ou ao substantivo medo? Logo, qual é a classificação sintática dele? Então, vamos lá. Vamos prestar atenção. O que é que ele tem? Medo. Então, medo é que está ligado a tenho. Mas quando eu falo de medo, é qualquer medo? Não. Qual é o medo específico dele? Ele tem medo de avião. Então, esse de avião está ligado a medo. Por isso que a função sintática de medo vai ser o quê? Complemento nominal. Então, ele está ligado ao substantivo Ao substantivo E será classificado Como complemento nominal. Ok? Vou pegar esse parênteses aqui. Ele é complemento nominal de medo. Entenderam? Então, eu vou chamar Dizer que a... Aliás, de avião está ligado a medo Porque especifica que medo é esse Não é qualquer medo É um medo específico E no caso é de avião E ele vai ser classificado como complemento nominal Porque ele completa o nome avião Por isso que é complemento nominal Se ele completasse o verbo Ele não seria complemento Ele seria objeto Como tem preposição Objeto indireto Então, prestar atenção nessa diferença Entre complemento nominal e objeto direto Os dois têm obrigatoriamente que ter preposição Mas o objeto indireto Ele está ligado ao verbo E o complemento Não, ele não está ligado ao verbo Ele está ligado a uma outra palavra Que já está ligada ao verbo No caso aqui, medo se liga ao verbo Ao verbo T E de avião se liga ao medo Nesse caso específico aqui O termo de avião está ligado ao objeto direto Que é um substantivo Entenderam? Vamos para a próxima Observe agora o enunciado do segundo quadrinho Então agora nós já temos que voltar lá para o segundo quadrinho Esse aqui Eu tenho medo de filme de vampiro Certo? E o que ele pergunta? Simpaticamente Qual é a diferença entre esse enunciado e o enunciado no primeiro quadrinho? Ou seja, eu estou trabalhando a questão aí do verbo Certo? Então, vamos lá Então qual é a palavra principal no primeiro quadrinho? A palavra principal no primeiro quadrinho é ter Certo? Já no segundo não A palavra principal no segundo vai ser medo Certo? Por que vai ser medo? Porque ter, todo mundo já sabe o que é que ele tem Então no caso aqui, ele tem medo Ele tem medo Então é isso que vai nos interessar nessa questão Então vamos lá Sintaticamente qual é a diferença Entre esse enunciado e o enunciado no primeiro quadrinho É porque aqui o núcleo é medo Certo? Núcleo é medo Então medo aqui vai ser o núcleo Certo? Entenderam? Ele pergunta o que mais? Certo? Certo E no caso aqui, como é que eu vou classificar esse de filme de vampiro? Certo? Ele tem medo de quê? De filme É qualquer filme de vampiro Então aqui, notem que eu tenho duas palavras com preposição A primeira é de filme Que está ligado a medo Ele tem qualquer medo? Não Medo de filme Mas é qualquer filme? Não É medo de vampiro Então aqui, núcleo é o medo Certo? Que está acompanhado de um adjunto adverbial De modo Que seria De vampiro Certo? Então, no segundo quadrinho O núcleo é medo E está acompanhado de um adjunto adverbial Que seria o de vampiro No caso de filme É um complemento nominal de medo B Discuta com a classe O termo de vampiro é um adjunto adnominal Não Acho que tem algum probleminha aqui Calma Não, desculpa Eu botei aqui adverbial Não é adverbial não É adnominal mesmo Certo? Aqui é um adjunto adnominal Então, de vampiro Já respondendo a letra B De vampiro é um adjunto adnominal Certo? Porque não é qualquer medo Ele tem um medo de vampiro Ele funciona como uma locução adjetiva Certo? De vampiro É um adjunto adnominal Não é adverbial É adnominal Adnominal Formado por uma locução adjetiva Então, essa locução adjetiva de vampiro É a mesma coisa De mãe, materno De pai, paterno Também são locuções adjetivas Então, esse de vampiro Ele é uma locução adverbial Que funciona como um adjunto adnominal Entenderam? Não é adjunto adverbial É adjunto adnominal B Agora observe o enunciado do último quadrinho E compare-o com o do segundo Então, já tem que ir lá no último quadrinho Eu morro de medo de tubarão Qual é a predicação do verbo morrer? Bom, quem ficou atento um pouquinho Lá no início da explicação Lá no início da explicação Quando eu fui explicar a predicação Eu disse qual era a predicação do verbo morrer Não foi? Então, a predicação desse verbo morrer Ele é um verbo Ele é um verbo intransitivo Porque quando eu digo O cachorro morreu atropelado O atropelado não é o complemento do verbo morrer Porque quem morre, morre Não interessa a forma No caso aí Atropelado é só um adjunto adverbial de modo Certo? B Agora sim, adverbial B Qual dos termos preposicionados desse quadrinho Está ligado ao verbo? Então, agora nós vamos lá Isso aqui Então, onde tem preposição? De medo De tubarão Em piscina Ele quer saber qual desses três está ligado ao verbo Certo? Então, ele morre o quê? De medo Então, a única coisa que está ligado É o de medo E eu vou classificar como Adjunto Adverbial De Causa Certo? É a causa De ele ter Ok? Então, de medo É uma adjunta adverbial De causa C Qual desses indica uma circunstância De lugar Para toda oração? Ou seja, indica o lugar do acontecimento Vamos voltar lá Qual é o local que ele tem medo? É na piscina É em piscina Então, em piscina É o que vai funcionar como adjunto adverbial de lugar Entenderam? Então, em piscina Vai funcionar como um adjunto adverbial de lugar Que é o local que ele tem medo Ele não tem medo de tubarão em qualquer canto É específico É em piscina Que é a mesma coisa de na piscina Porque na é em mais a D Qual completa o nome e é Portanto, um complemento nominal Então, vamos lá Faltando Quando ele diz Ele tem medo É qualquer medo? Não Ele tem medo De tubarão Então, aqui O de tubarão É o que vai funcionar como complemento nominal de medo Entenderam? Vamos para a próxima Então, agora nós temos aqui outra tirinha Essa tirinha vai servir para a questão da 5 até a 8 Certo? A carta do meu filho Então, o pinguim está olhando lá Lendo a carta que o filho dele mandou para ele Ele se deu bem na cidade grande Ele trabalha na supervisão do setor de abastecimento Bom, vamos lá Então, aqui a gente tem um pinguim Lendo uma carta Dizendo que o filho dele que foi para a cidade Se deu bem na vida Né? Porque trabalha no setor de supervisão de alimentos Vamos às perguntas No primeiro quadrinho da tira O pinguim fala para os outros pinguins da carta que recebeu Quem foi que escreveu essa carta? O filho dele Então, foi o filho dele No caso, o filho do pinguim Que escreveu essa carta B Segundo o pinguim Onde se encontra o autor da carta E como está a sua vida? Ou seja Ele está na cidade Como ele diz Está na cidade E se deu bem na vida Já que ele é o supervisor Como ele mesmo diz Do setor de abastecimento Então, vamos lá Então, quem escreveu a carta foi o filho dele, e, segundo ele, o filho dele morava na cidade e se deu muito bem na vida. Sexta. No segundo quadrinho, o que o pinguim diz aparece como legenda. Ele conta que o filho trabalha na supervisão do setor de abastecimento. A. Para o pinguim, o filho realiza um bom trabalho? Preste atenção. Para o pinguim, não é para o filho. Para o pinguim, ele realiza um bom trabalho? Sim. Por quê? Pois se deu bem na vida. Ele diz que ele se deu bem na vida. Certo? Então, o pinguim, o pai, no caso, diz que ele se deu bem na vida. Então, ele realiza um bom trabalho. B. De acordo com a imagem do quadrinho, de acordo com o que a imagem do quadrinho mostra o que o filho faz. De acordo com o que a imagem do quadrinho mostra, o que o filho faz, então a gente volta lá para o outro quadrinho. O segundo. O que ele realmente faz? Ele é pinguim de geladeira. Ele é pinguim de geladeira. C. Ele realiza um trabalho importante, sim ou não. Aí você vai justificar a sua resposta. Ele realiza um trabalho importante? Não, ele não realiza. Ele realiza um trabalho importante. Pois não faz nada. Ele não faz nada. Só fica parado. em cima da geladeira. Faz mais nada. Fica paradinho lá. Entenderam? De acordo agora com o que você entendeu. Não é com o que o pai acha. Vamos para a sétima agora. Compare os dois enunciados. Agora a gente vai ter que ler essas duas frases que tem essas duas orações. Ele trabalha na supervisor do setor de abastecimento e ele supervisiona o setor de abastecimento. Levante hipótese. Levante hipótese. Então agora aqui a gente vai ter que levantar hipótese. O que é que é levantar hipótese mesmo? É chegar a uma conclusão. Aqui o que você entende. Que é feito de sentido, produz, é produzido pela nominalização. O que é que eu chamo de nominalização? É dar nome, tornar algo nome. Ou seja, o verbo passa a ser um substantivo. Isso é uma nominalização. Certo? Ou seja, pelo uso de substantivos no lugar dos verbos. Então, qual é esse sentido que ele quer dar? Certo? Certo? A impressão e que fala de algo importante. Então, quando eu faço isso, eu estou dando a entender que eu estou falando de algo importante. Eu só dou nome para algo importante. Então, se eu pego um verbo e transformo no substantivo, eu deixo bem claro que isso é algo importante. Certo? B, por que esse sentido atende aos interesses do autor da carta? Hein? Porque ele não quer dizer que não se deu bem. Certo? Ele não quer dizer a verdade ao pai. ele não quer dizer a verdade ao pai. Se ele for dizer a verdade ao pai, ele vai ter que dizer que não é supervisor de nada. Ele fica só lá parado. C, indica a função simpática dos termos de abastecimento no primeiro e de abastecimento no segundo enunciado. Então, vamos lá. No primeiro, como é que ele vai funcionar? Ele trabalha, quem trabalha, trabalha em algum lugar. Trabalha aonde? Ele trabalha na supervisão. Então, certo? E depois, que supervisão é essa? do setor de abastecimento. Então, preste atenção que na supervisão completa o verbo trabalhar, mas do setor de abastecimento no primeiro quadrinho, ele vai completar o nome supervisão. Se ele completa o nome supervisão, ele é um complemento nominal. Então, na primeira é um complemento nominal. Mas, na segunda, ele supervisiona o setor de abastecimento. Quem supervisiona, supervisiona algo. Então, já deixa bem claro que isso aqui completa um verbo. Certo? Então, se ele completa um verbo, ele é um objeto. tem preposição? Tem preposição aqui, mas a preposição teria que aparecer aqui. Como não aparece entre o verbo e o objeto, ele é um objeto direto. Então, se acontece uma preposição entre o verbo e o objeto, seria objeto indireto. Como não aparece, é um objeto indireto. ou seja, o objeto é aquele complemento de um verbo, que no caso aqui, o setor de abastecimento está completando o sentido do verbo supervisionar. Então, na primeira frase, ele é um complemento nominal, mas na segunda, não. Na segunda, ele é um objeto direto. Oitava. seguindo o exemplo da nominalização estudada na questão anterior, transforme o substantivo no verbo transitivo destacado. Depois, identifique em cada frase formada o complemento nominal. Então, eu vou pegar esse verbo que está em negrito e vou transformar em um substantivo. Então, dedicar-se já vai dar um complemento o next estamos abriendo Então vai ficar a dedicação, já que é dedicar-se, né? Então, a dedicação à música, aí você vai continuar, é uma missão para ele, certo? Quando eu faço isso, ele pergunta, ele depois identifica em cada frase formada o complemento nominal. Qual seria esse complemento nominal? Seria a música. Então, a música aqui, nós classificaríamos como complemento nominal. Certo, então está dando problema aqui para transformar isso aqui. Vamos lá. O complemento nominal. A dedicação... Opa, sumiu? Opa, sumiu. E foi para onde? Isso aqui está aqui. A dedicação à música. A dedicação... A dedicação... A dedicação... A música... Então, esse... A música... Aí continua a frase. A dedicação à música é uma missão para ele. Então, esse... A música é o que nós vamos classificar como complemento nominal. O governo autoritário... O governo autoritário não queria libertar os prisioneiros. Então, eu vou pegar libertar... Então, eu vou pegar libertar e vou transformar essa frase. Como é que ela ficaria escrita? Então, o governo... Autoritário... Não queria... Não queria... Não queria... A libertação... Dos prisioneiros. A libertação... Dos prisioneiros. Pronto. A frase foi reescrita. Dos prisioneiros. Aí ele quer que você me mostre qual seria o complemento nominal. Então, o complemento nominal seria dois prisioneiros. Vê se eu consigo agora marcar aqui, né? Não, não dá. Então, tem que escrever mesmo. Dois prisioneiros seria o complemento nominal. Entenderam? Próximo. O jogador agrediu a torcida adversária. Então, tem que mudar. Agrediu. Então, vai ficar. A agressão à torcida adversária. Pelo jogador. Pelo jogador. E qual seria esse complemento nominal? Bom, o complemento nominal... Vai ser a agressão. Então, a agressão é o complemento nominal. Não, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Nada a ver isso aqui, não. É a torcida adversária. Certo? A agressão. A torcida adversária. Adversária. A agressão. A torcida adversária pelo jogador. Então, a torcida adversária é o que nós vamos chamar de complemento nominal. Esse A aqui leva a crase. Próximo. Nunca me feri. Nunca me referi ao assunto. Então, agora eu vou pegar esse me referi, que é um verbo que eu vou transformar em um substantivo. Certo? Nunca fiz referência ao assunto. Então, eu peguei esse verbo referir-se, ele é pronominal, e transformei no substantivo referência. Aí você tem que dizer qual é o complemento nominal. O complemento nominal aqui, no caso, será ao assunto. Certo? E por último, é necessário consumir alimentos saudáveis. Eu vou pegar o verbo consumir e vou transformá-lo em um substantivo. O que vai ficar? O consumo... O consumo de alimentos saudáveis é necessário. É necessário. E qual seria o complemento nominal? Nessa frase aqui, o complemento nominal seria de alimentos saudáveis. Então, isso é tornar o verbo um substantivo. É nominalizar o verbo. Certo? Ou substantivar. Ok? Então, nós transformamos e explicamos qual seria esse complemento. Este aqui cortou. Qual seria esse complemento nominal? Então, no caso aqui, na primeira seria a música, seria esse complemento nominal. Na segunda seria dois prisioneiros. Na terceira seria a torcida. E na quarta seria, na quarta seria, na B seria, ao assunto. E por último seria, de alimentos saudáveis. A torcida adversária. Entenderam? Então, tornamos o verbo um substantivo e achamos qual seria o complemento desse substantivo. Ele dedicou-se a ter? A música. Libertar quem? Dos prisioneiros. Agrediu quem? A torcida adversária. Se referiu a quê? Ao assunto. Consumo de quê? De alimentos saudáveis. Entenderam? Nona. Então, a gente tem um texto. Leia esse trecho de uma reportagem sobre o consumo. Então, vamos lá. A propaganda e a obesidade. O segmento de produtos alimentícios é um dos que mais investe em propaganda comerciais. Como o objetivo da publicidade de alimentos é mesmo convencer o público a comprar, muitos preceitos de saúde são ignorados, atendendo-se ao propósito de venda do produto. Assim, há uma abundância de propagandas comerciais estimulando a venda de produtos ricos em gordura hidrogenada, em açúcar, em sódio, em outros alimentos que, em grande quantidade, podem ser prejudiciais à saúde. Letra A. Identifique os complementos nominais existentes no texto e, entre parênteses, o nome que ele completa. Então, a gente vai ter que achar o complemento nominal e a quem que ele está ligado. Certo? Vamos por ordem aqui. A gente vai grifar no texto onde é que ele tem o complemento nominal e aqui a gente vai classificar por ordem. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, o segmento de produtos de notícia é um dos que mais investe em propagandas comerciais. Com o objetivo de alimentar uma coisa do seu corpo. De venda. Achamos um. De venda. Do produto. Certo? Em gordura hidrogenada, em açúcar e em sódio. Certo? Tudo é complemento nominal, então, separada por vírgula. E, por último, deixa eu ver aqui, a saúde. Certo? Então, achamos os complementos nominais. Certo? Então, vamos ver agora a quem que ele está ligado. Então, de venda está ligado a quem? De venda. Está ligado a propósito. Qual era o propósito que ele tinha? De venda. Depois, de produto, que está ligado a quem? A venda. E a venda. Depois, nós achamos em gordura hidrogenada. Que está ligada a ricos. Em açúcar também está ligado a rico. E em sódio. Certo? Os três estão ligados a ricos. Os alimentos ricos em quê? Mas, quer dizer, em gordura hidrogenada, em açúcar e em sódio. E, por último, a saúde. Está ligada a quê? A prejudiciais. Então, achamos os complementos e a quem eles estão ligados. De venda a propósito. De produto está ligado a venda. Em gordura hidrogenada, em açúcar e em sódio. Está ligado a ricos. E a saúde está ligada a prejudiciais. Desses complementos nominais, quais completam adjetivos? Vamos lá? Qual é o único adjetivo que nós temos aqui? Desses, é o rico. Então, seria em gordura hidrogenada. Em açúcar e em sódio. Então, esses estão ligados ao adjetivo rico. E, por último, a que classe gramatical os demais complementos nominais se ligam? Estão ligados a quê? Vamos lá. A venda. Propósito, que é substantivo. Produto. A venda, que é substantivo. Saúde. Prejudiciais. Não é isso? Não. Deixa eu ver direitinho. Certo. Bom, nós já vimos que... Venda e produto está ligado... Venda está ligada à proposta, que é substantivo. E de produto está ligado à venda, que é substantivo. Então, aqui nós já vimos que os outros estão ligados a substantivos. E saúde prejudicial. Prejudicial também é substantivo. Está no plural. Então, os outros estão ligados a substantivos. Entenderam? Quando eu falo de classe gramatical, eu estou falando em substantivo, adjetivo, adverbo, verbo, pronome. Quando eu falo em função sintática, é sujeito, objeto, adjunto adnominal, adjunto adverbial, complemento nominal. Entenderam? Espero que sim. Bom, essa foi a correção da tarefa que foi passada na aula passada. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso tenha ficado alguma dúvida, na próxima aula a gente tira essa dúvida. Está ok? Então, foi um prazer imenso estar com vocês. E até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri